O Clube El Matador busca fundos raci-cordilor e atleta bater competição profissional e a Indonésia. Boxista Nacional dele Andrakesi Muzino e a Loron Sanulo Recentolo Fulano Otubro se compete e joga o boxe profissional contra a boxista indonésia Marcelo e a Surabaya, Indonésia. A Joguné se acompanha o técnico Abílio Orlando, a boxista Daniel Asisnebe Sihalau joga o treo e a Surabaya. Relaciona a competição referente com o geral Clube El Matador Zuvinal Dias preocupa tamba. Boxista Sihalau Nbe Macumpete Lori Nassau Ninaram Maybe lajetan apoio Jussi Governo Timor-Leste Rasi Liu Mzadak. Mas que lajetan apoio Maybe nie declara Clube El Matador continua esforço. Hodi buka apoio fundo Jussi Patrocinador Timur-Uangbalu atubele facilita Sihalau Bavento Rafferre. Ame lajetan apoio si guverno, si daukhetan, karikla labe lejetan si guverno tamba. Desde volumen primero, segundo, ame lajetan apoio. Mesma ame atama ame ya proposta para guverno, me lajetan. Ame se buka esforço Rasi, a tujetan apoio Hussi Ema Balong, Ema Laran Diak Balong, Hussi Timor. Espera kata que emalaran diakshirakne se continuo apoyo ame, hatu beleloritane boksista ba indonesia. Zubinal Hatutang, boksista Dali Uderaukne, ia ona fase karantina. Ia hotel Ventura, hodi heng, lorong arranka ba tuir kompetesaun. Agora iha te ona fase, ame burin ha karantina, agora iha hotel Ventura Rasiq. Nihene ba karantina ba semana rua, antes ba joga. Zubinal nos informa, boksista Dali Uderaukne, além de batuir competição, ni amos halau preparação na competição Boxing Internacional. Presidente KAP, Rihung Rua, Rondar Sihak, ia fulano novembro, mai, nebe se compete, mons Hussi, boksista internacional, Hanessa, indonesia, filipina, no seloctan. Arminda Carvalho, Vasco Alves, reportaza desportiva. Arminda Carvalho, Vasco Alves, reportaza desportiva.